e bom dia aí galerinha aí que assiste o canal aí pedido escrito aí pediu para me mostrar os passagens que eu tenho aí mostrou os passos que você tem passando que eu tenho só um golinho Aslon Melody aí que você já conhece aí no canal já tá conhecido e o Aslon Novato não aparece muito então que ela é meio sagaz mais de fibra muita fibra como vocês podem ter muita fibra não é muito amigável com as câmeras não mas tá aí lá aí ó para o positivo tudo a primeira muda de azul outra escolinha que estão cantando mas é branco vem aí que eu arrumei para ver se é uma pena cantar azulão novo ainda é a cantada aí rapaz e garoto é legal amiga aí basicamente só tem esses para dois aí mim três páscoas aí quanto dois que eu vou ler na terra azulão liberar aí para a natureza tá cantando bem né o que eu vim você vê que tem muita fibra tá vendo muita fibra escutou cantando aí fica fica louco a melodia já é uma forma sossegada já foi para roda já deu bem cantou bem é basicamente só os três pássaros em que eu tenho a distância próxima do outro aí também tem muita fibra só mostrar uma outra aí meu amigo é um rechato seja que não são a vão rechato como tava que mexa muito fica encostando duas mãos do pré que só aí se encostar um dos dois já tem necessidade a mais na cantada é mais difícil aquela ali a primeira multa de azul eu mexo muito com ele que eu quero na segunda multa de azul que eu vou mexer com ele levar para roda vou fazer algum chafurro já canta bem já mas que tem muita fibra ele quando bota outro de frente ele tem essa dele é esse bagaça outro aqui é que ainda canta bem de cara canta muito bem de cara pois eu posto um vídeo aí mostrando vou botar os dois de frente depois aí vocês vão ver mais aí é isso aí galera é os passarinhos que eu tenho é isso aí graças a deus estou satisfeito com os dois vale por um bocado é o dia todinho madrugada até desligar a luz eles estão nesse rojão aí nesse macete o outro ainda falta encomendar uma golinha para ele também vou dar para ele vem sem gaiola aí as gaiolas aqui estão quase mais caras do que os passarinhos é isso aí galera é tudo aí valeu e obrigado aí